Sejam muito bem-vindos, vocês estão ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu queridíssimo amigo Todd Cavacama, Sonamanha em Graça Aranha, e a gente tem aqui conosco também nosso querido amigo e parceiro Sérgio Tuque, tudo bom Tuque? Tudo bem, vamos que vamos, hoje a gente vai aprender aqui com as maiores mestras brasileiras de educação musical. Pois é, e hoje é dia de falar, mais uma vez, sobre educação musical, como falou nosso querido Tuque, a nossa série que passeia pelas diversas abordagens do mundo da musicalização, hoje tem o prazer de falar sobre um educador que não nasceu no Brasil, mas construiu e deixou um legado enorme no nosso país e influencia muitos educadores até hoje. Estamos falando de Hans Joachim Korreuter, e para falar sobre ele a gente tem aqui uma educadora que também é uma referência no assunto e que conviveu de perto com ele, o Ruídos tem a honra de conversar hoje com a Teca Alencar de Brito, ela é doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, bacharel em piano e licenciada em educação artística com habilitação em música, foi professora e pesquisadora no departamento de música da ECA USP e criadora da Teca Oficina de Música. Dentre seus diversos trabalhos na educação musical, destaque-se os livros Korreuter Educador e Hans Joachim Korreuter Ideias de Mundo de Música e de Educação. Tudo bom, Teca? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui. Teca, a gente sempre gosta de abrir os nossos papos sobre as abordagens da educação musical, não falando de métodos, de conceitos teóricos, mas sim falando como aquele educador enxerga a criança nesse processo e o que é a criança nessa visão mais holística. Mas hoje, eu queria mudar um pouco essa pergunta, porque a gente sabe que o Korreuter não trabalhou diretamente com as crianças, né? Então, eu acho que cabe talvez aqui a gente expandir essa pergunta e usando como deixa o subtítulo de um dos seus livros sobre o Korreuter, que é O Humano como Objetivo da Educação Musical, perguntar pra você que humano é esse que o Korreuter enxerga no seu trabalho e qual a sua ideia de mundo? O Korreuter foi uma pessoa, assim, muito incrível, muito aberto, interessado nas coisas do mundo de uma maneira geral. E tinha uma preocupação muito grande com o modo de ser como nós, seres humanos, percebíamos, fazíamos as coisas e sempre em movimento. Ele sempre falava, tava tudo sempre em movimento. Esse movimento incluía isso também, o pensamento, o modo de pensar música, a educação, tudo isso. E ele teve uma história de vida, assim, ele começou a estudar música muito jovem, né? Conseguiu ser acolhido aqui no Brasil e poder ficar. E isso foi muito importante, né? Assim, pra todos nós, pra cultura brasileira. Pra ele também, ele gostava muito daqui. Ele podia ter feito uma carreira como flautista na Alemanha mesmo, mas ele tinha um interesse maior, assim, que não era só esse instrumentista, mas essa questão de ter a música também como uma ferramenta de transformação do humano. E principalmente naquela época tão difícil do que eles viviam, né? Ele realmente fez essa opção. E com o tempo, ele foi repensando propostas pedagógico-musicais, quer dizer, qual seria o valor da música, como a música poderia influenciar, né? Assim, uma formação de um modo geral. Ele preferiu se dedicar a essa questão da educação, da formação, da transformação do humano através da música. Tivessem isso uma ampliação da consciência, do pensamento, pensamento criativo, quer dizer, uma série de questões importantes e que inclusive tinham muito a ver com toda a experiência de vida que ele teve, né? Enfrentando nazismo e toda essa problemática. Além do que, ele perdeu a mãe muito cedo. Ele era bem pequeno, acho que ele tinha cinco, seis anos, no máximo sete. E aí o pai dele, depois de não muito tempo, se casou novamente e essa nova esposa não era nada legal, assim, com o Kreuter. Tanto ele falar que ele começou a estudar música sozinho, porque ele tinha feito uma travessura, segundo ele contava, mas que era assim, de levar coisas da casa dele. Ele levou um monte, pegou umas frutas que tinham na casa dele ou sei lá mais o quê e levou e distribuiu para os amigos, porque as crianças que tinham, estavam vivendo em dificuldade com essa coisa toda e ele, desde criança, ele já tinha essa visão, assim, mais aberta e preocupado com o outro. Mas daí, quando a madrasta dele viu lá, descobriram, né? Que ele tinha pegado um monte de coisa, foram ver as coisas lá na... Não tinha mais, né? Não tinha as frutas, não sei o quê. Aí ele foi colocado de castigo dentro de um quarto e ele ficou lá por, acho que, mais de uma semana ou duas semanas de castigo trancado. E ele falou que o bom disso é que ele começou mexendo no armário que tinha lá e ele achou uma gaita. Então, o primeiro instrumento dele foi uma gaita. Ele começou a tocar sozinho, descobrir o modo de produzir os sons, tal, começou a brincar com a gaita e, depois, quando ele saiu do castigo, ele resolveu continuar mexendo com música, assim. Então, desde pequeno, ele foi estudando e tinha a ver com isso, né? É muito interessante essa história, porque já dá para ver várias coisas, né? Por exemplo, essa coisa de você, que hoje é tão difícil de acontecer, que é você deixar a criança um instrumento e falar assim, descope, sabe? Sem você já vir com tudo pronto, com, sei lá, uma fórmula, uma partitura, ou faz isso, faz aquilo, né? O simples ato de você encontrar o instrumento e explorar, né? Brincar e tirando suas próprias descobertas, limpar uma visão. E é muito interessante isso mesmo, porque esse é um dos pontos que eu valorizo muito, né? No trabalho de educação musical, assim, quer dizer, eu falo isso, a gente respeitar as ideias de música das crianças, assim, né? As crianças, por exemplo, as menores, eu começo a trabalhar com crianças a partir de três, assim, então, é uma coisa assim, eles acham que eles sabem tocar todos os instrumentos, né? Eles não vão à escola para aprender nada, eles vão fazer. E eles verbalizam isso, porque realmente é assim, dentro do ponto de vista deles, né? da consciência em relação a esse processo nesse momento, quer dizer, fazer música, ah, produzir um som, então, quem não sabe tocar piano? E aí eu fui aprendendo isso com as crianças, né? Assim, até quando eu estava uma vez, uma criança foi visitar a escola com a mãe, ele tinha uns três anos e pouco, assim, então, enquanto a gente conversava, ele começou a tocar piano e ficou lá, né? Tocando, explorando, ia daqui pra lá, de lá pra cá e tal, e a gente conversando, e até uma hora que ele chamou a mãe, falou, vem aqui tocar piano comigo e tal, aí a mãe falou, ela falou, não, a mamãe não sabe tocar, né? Não sei tocar piano, só o papai que sabe, a vovó, porque eles estudaram piano, mas a mamãe não sabe. E aí ele falou, não, mas eu sei tocar piano, vem aqui que eu ensino você, ó, é só apertar que o som sai, né? Então, essas coisas, pra mim, são muito valiosas, porque elas refletem isso mesmo, qual é o pensamento da criança, né? O que ela entende por estar fazendo música, quer dizer, apertou sai som, está fazendo música. Muito bem, a gente tem muito papo pela frente, mas antes da gente continuar, não esqueça que o Ruídos está nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procure por Ruídos Podcast, também não deixe de visitar o nosso site, ruídospodcast.com.br e bora falar sobre esse alemão bem brasileiro. O Hans Joachim Kuhreuter nasceu na Alemanha em 1915 e lá se tornou um respeitado flautista de concerto. Acontece que ele ficou noivo de uma moça judia num período bastante conturbado de ascensão do nazismo no país e a própria família acabou denunciando o músico, que decidiu então se exilar no Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro em novembro de 1937, com 22 anos de idade, e lá começou a se envolver com os artistas da época, virando amigo de Mário de Andrade e de Heitor e Vila Lobos. Em 1939, ele funda então o grupo Música Viva, onde incorpora diversos músicos que eram seus alunos no Rio e São Paulo. Teca, o que foi esse grupo ou movimento musical Música Viva e qual o papel do Kuhreuter nele? O papel dele foi muito importante assim, como isso, quando ele chegou no Brasil, foi entrando em contato com os músicos, como você falou, fez amizades e tal, mas ele via também que ainda o que existia naquela época era uma visão muito mais fechada e tradicionalista de música. E ele já vinha pelo próprio modo de ser, mas assim, o que ele já acompanhava eram as mudanças que estavam acontecendo no modo de pensar, fazer música, escutar. Então ele tinha isso, quer dizer, isso era uma coisa que revelava o modo de ser, de pensar a consciência. Então era assim, era a gente naquela época estar mergulhando num novo momento, um novo momento de consideração do que é o tempo, do que é o espaço, do que é a arte, como você faz a arte, não mais só preso a um sistema, um sistema tonal. E ele tinha tido a sorte também, né, de estudar antes de vir pra cá com o Hermann Schercher, que era um compositor muito bom, assim, com boas ideias. Então ele teve esse contato. Chegando aqui no Brasil, ele contava que não tinha ainda muita gente que fizesse coisas mais inovadoras, entende um pensamento mais de acordo com o que estava acontecendo já na época, uma mudança de pensamento, né, das relações de sons e silêncios. Então mesmo o Villa-Lobos, ele teve uma participação importante, né, com o projeto educativo, tal, de canto orfeônico, mas era uma coisa muito tradicionalista ainda, né, quer dizer, era um tipo de trabalho com as crianças na escola, que era isso, aprender a cantar, reproduzir, fazer corais, cantar, apresentar em projetos, sendo que o Kohlreuter já tinha, desde aquela época, uma outra visão, né, ele estava mais antenado, assim, mais vinculado aos compositores e aos movimentos, por exemplo, seu movimento Música Viva. Então ele trouxe pra realmente colocar em prática uma vivência musical contemporânea. E isso tinha a ver, inclusive, com as questões que vinham emergindo, assim, na mudança na física, nas ciências, quer dizer, o próprio conceito de tempo. O Kohlreuter tinha tudo isso de uma forma muito intensa, assim, então essa questão do tempo, por isso que ele compõe tempo não métrico, tempo métrico, tempo amétrico, e ele teve uma influência muito grande nisso, né. Agora, muita gente concorda que a maior contribuição do Kohlreuter pra música foi no papel de professor e insuflador, né, ele lecionou no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, participou da fundação da Escola Livre de Música de São Paulo, fundou a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, enfim, ele sempre deu essa importância grande pra formação, né. E dentro desse trabalho, um foco muito importante na criação e improvisação. Algumas frases são atribuídas a ele como, ideias são mais fortes que preconceitos, somos os primitivos de uma nova era, e os artistas criadores são os arquitetos do espírito humano. Teca, fala pra gente desse papel central da criação e improvisação dentro da abordagem que ele tinha na educação musical. Ele via a música também como um modo, né, de transformação da consciência, do pensamento, da integração entre as pessoas, quer dizer, ele tinha isso, mas sempre também dentro desse viés contemporâneo. Ele era um humanista, assim, e ele se pensava nisso, quer dizer, a arte e a música especialmente, ela podia ter uma grande contribuição nesse sentido, sabe, de transcendência, pensamentos pequenos, fechados. Ele achava que isso, pela arte, a gente poderia ampliar a consciência, tendo que é um conceito mais importante pro Kohlreuter, é a consciência, né. Então, como a gente trabalhar e desenvolver isso com as crianças também, era realmente um pensar mais aberto, mais globalizante. Teca, você conta no seu livro que o seu primeiro contato com o professor Kohlreuter foi em agosto de 1980, já na segunda passagem dele pelo Brasil, né, já que ele retornou pra Alemanha nos anos 60 e voltou pra cá em 75. E eu queria que você falasse, então, desse contato com ele e começasse a falar sobre os princípios pedagógicos que orientam a postura dele, né, começando por um pensamento central, que é aprender a aprender dos alunos o que ensinar. Era uma época que eu já dava aula lá na faculdade, na FAAM, né, onde eu tinha estudado. E aí tinha a Maria Amália Martins, que é mineira, tava dando aula lá também, e eu lembro até hoje, do dia que ela veio dizer que o Kohlreuter tava aqui em São Paulo, ia começar um curso que se chamava Atualização Pedagógica. E aí eu fiquei muito interessada, e eu tava grávida da minha filha, da minha primeira filha. E eu já ia nas aulas dele, que eram lá numa faculdade de música, que eu não vou lembrar o nome. E aí a gente começou a ter esse curso, que foi aí que ele começou a pensar nisso, de elaborar um curso que, a questão que integrava tudo era a improvisação, né, então era a improvisação como isso, uma possibilidade pedagógica. E aí a gente foi trabalhando muito com jogos de improvisação, né, porque ele tinha essa coisa assim, de trabalhar com a criação, de ampliar mesmo essas ideias de música, assim, quer dizer, receber música de outra maneira, não só dentro do sistema tonal, quer dizer, tudo que a gente fazia lá não tinha música tonal, né, a gente criava ideias, criava projetos pra fazer, desenvolver, mas ele tinha uma preocupação muito grande que a gente conscientizasse as coisas que vinham acontecendo no mundo. Então, assim, por exemplo, tinha o tempo métrico, mas tinha o tempo não métrico, que a música começou a usar também, e o tempo amétrico. E, assim, ele tinha, no amétrico, tinha até um pulso ali, mas ele ficava meio como se estivesse por baixo, que não era uma coisa... Você fazia uma música métrica, existia um metro, mas não era esse metro medido como, né, um tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, ou sei lá, tum-tch, 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 seja o que fosse, né, assim. E eram coisas que estavam todas relacionadas às descobertas da física, novos conceitos da física, novos conceitos de tempo, de espaço. Tudo isso era o que embasava as pesquisas do Kohlreuter e aquilo que ele trazia para a gente. Para nós, para a gente, era uma apiração, entendeu? Assim, todo mundo jovenzinho ainda, então, vinha umas ideias assim, né, que ele criava jogos de improvisação, o mais, por exemplo, o palhaço que ele fazia, ou o fora da lei, né, era o mesmo jogo, podia se chamar o palhaço ou o fora da lei. E, nesse jogo, ele sintetizava esse modo de pensar, porque existia, então, a lei, e a lei era sempre uma pulsação, né, então, alguém que marcava lá numa clave e ficava, então, essa é a lei. Aí tinha, né, fora da lei, que, então, era alguém que tinha que improvisar totalmente, independente da coisa métrica, e é difícil, né, quando se fazer isso dentro de um ambiente que alguém está marcando um pulso lá, e você não é para seguir esse pulso, né, se não tem nada, é fácil, né, você vai lá e faz tom, tom, sei lá, mas, então, tinha isso, né, então, métrico, não métrico, e o amétrico, que era a superação do tempo métrico, assim, numa outra dimensão, isso era mais difícil ainda, né, que você não sentia, você não sabia exatamente para onde que estava indo essa coisa, mas, assim, aí tinha vários jogos, e o mais interessante era esse que ele chamava de o palhaço ou o fora da lei. E a gente se dava conta de que uma ideia que era tão simples, quando a gente ia fazer era muito difícil, né, por exemplo, isso, você fazer alguma coisa que daí você não pode ficar no pulso, mas também não podia ficar no pulso, mas também não era para ser caótico, assim, entendeu? Só uma barulhada, não. Era um jogo de escuta, de relacionamento, de perceber onde que você entra, né, quer dizer, aquele o palhaço ou o fora da lei, ele ficava ali na espreita, esperando um lugar que ele entrasse, provocasse uma coisa diferente, era muito interessante, e isso ele trouxe com ele, né, nessa volta dele ao Brasil, com essa intenção, né, de trabalhar na educação, porque fora isso ele continuava dando aula de contraponto, harmonia, estética, história da música, de composição. Então, paralelamente, ele começou a pensar nesse projeto que tinha um foco mesmo na questão da educação, assim, isso para ser levado para trabalhar nas escolas. E ele tinha essa intenção, né, que além de musical, por exemplo, esses jogos realmente colaborassem na formação de consciências mais abertas, para outros planos, outros modos de pensar, ter uma relação com o próprio tempo, né, então, e não ficar só naquela coisa, né, assim, foi muito interessante, assim. Legal, legal ouvir esses seus relatos, Teca, porque eu acho que são exemplos bons do que gostaria até de falar também, que é o professor, ele é um criador, né, o Correuter trazia, né, que um dos princípios pedagógicos, um dos conceitos, né, do trabalho dele, era que a gente não pode ensinar o aluno o que ele pode encontrar nos livros, né, então, acho que isso traz muito claro que o professor, então, tem que criar, ele tem que se colocar, ele não é um aplicador de métodos, né, e eu acho que esses seus relatos mostram isso de uma maneira muito cristalina para a gente, né. Eu acho um barato, porque na escola, assim, eu vejo há décadas, né, assim, uma frase que se repete muitas vezes, entra ano e sai ano, e vem outras crianças e falam, mas assim, tive uma boa ideia, então, daí você vai ouvir, ah, é, qual é essa ideia? Ela começa a falar, e às vezes eles começam a falar uma coisa que é uma ideia absurda, total, né, mas assim, aí eu vou puxando, ah, nossa, legal, mas como que dá para fazer isso? Daí eles começam a pensar, como? Daí você vai trabalhando as ideias, e é muito interessante, né, acho que entra no jogo, então, eu acho um barato quando você faz uma coisa assim, e depois ela se desdobra com as próprias propostas das crianças, né, assim. O Correuter foi um músico reconhecido no mundo inteiro, né, ele recebeu homenagens, por exemplo, no Uruguai, na comunidade europeia, e fundou a Escola de Música de Nova Delhi, na Índia. Ele costumava dizer, inclusive, que todo artista deveria fazer uma peregrinação pelo país. Teca, eu sei que você teve a oportunidade de fazer uma viagem de estudos à Índia em 1989, e eu queria que você falasse para a gente o que o Correuter encontrou por lá, enriqueceu tanto a visão dele, e também que você falasse um pouco da sua experiência por lá. Pois é, o Correuter, ele viajou, foi para a Índia e tal, e ele falava que essa peregrinação que ele fala, né, então essa viagem pela Índia, essa vivência, assim, a convivência com os indianos e os seus modos de perceber, de pensar, que é uma coisa totalmente diferente da gente. E ele foi muito marcado, né, por essa coisa toda da cultura indiana, do modo de pensar, distante, né, do racionalismo cartesiano, assim, do Ocidente, né, ele foi muito bom, e a gente teve essa, eu falo que foi uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida, foi isso, né, o sonho do Correuter, um dos sonhos dele, né, era fazer uma viagem pela Índia com um grupo de alunos, e isso vinha vindo durante vários anos, nunca tinha dado muito certo, até que deu, né, juntou um grupo, e a gente foi para a Índia e para alguns lugares, assim, e tinha, a gente foi para uma cidade que tinha um festival de dança e música indiana, se eu não me engano, era em Madras, foi muito incrível, a gente passou uma semana nessa cidade, assim, que todas as, toda a noite tinha uma apresentação, né, de dança e música, e durante o dia, assim, a gente, uma parte do dia, assim, no período da tarde, a gente se reunia com o Correuter para conversar sobre, né, o que a gente viu, o que a gente achou, o que tinha de proximidade com a gente, do que que distinguia e tal, e foi interessante que teve uma noite que teve um concerto que foi maravilhoso, assim, eram dois percussionistas, tinha uns percussionistas que eles eram muito bons, assim, tocavam aqueles tambores, né, e aí teve uma dupla, que eles faziam realmente uma conversa musical, assim, uma improvisação, e que todo mundo ficou muito besta, assim, de ver aquilo que era muito rico, assim, e ao mesmo tempo, eu lembro de mim, tendo essa sacada, assim, eu saquei, eu falei, gente, agora entendi de onde o Correuter, de onde ele se inspirou para criar os jogos de, esses jogos de improvisação que ele tinha, porque quando a gente vê aqueles dois indianos tocando e dialogando entre eles, todos os alunos, as pessoas que estavam nesse grupo e que faziam aula com o Correuter, que nem eram todos, mas todos nós que éramos, assim, todo mundo saiu com essa mesma ideia, descobri de onde o Correuter teve essa ideia, e ele, por sua vez, ficou assim, ele ficou mal, sabe, depois que acabou o show, eu lembro que tinha um ônibus, né, lá que levava a gente para o hotel e tal, e eu tenho uma grande amiga, né, a Moema, e ela ficou também abismada de ver aqueles músicos tocando, né, eu também, e aí quando a gente entrou no ônibus, o Correuter já estava lá sentado com a esposa dele do lado, e aí a Moema falou para ele, ela, professor, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, nunca tinha visto uma coisa desse jeito na minha vida, nossa, por mim, olha, eu queria ficar lá dentro e não sair nunca mais, ficar com eles tocando, e aí o Correuter estava de mau humor e falou para ela, ah, é? Pois para mim me deu vontade de ir embora, e daí olhou para ela e ainda falou assim, e você também não entendeu nada, falou isso para ela, mas eu saquei, assim, que ele ficou triste, assim, daquele jeito meio, né, magoado, era uma coisa até consigo próprio, assim, porque na verdade ele queria, sabe, chegar naquele estágio que aqueles músicos tocavam, da maneira como eles tocavam, e aí ele se deu conta de que ele não tinha isso, né, e ele também não conseguiria fazer isso com os alunos, porque ele reunia para todo mundo tocar juntos, improvisar, mas que isso estava muito longe, porque lá realmente é uma coisa incrível eles tocando, assim, Agora, Teca, voltando um pouquinho para o Brasil, Correuter falava muito no ensino personalizado, criativo e que respeite o aluno. Aí você esteve presente nos últimos anos muito na formação de educadores brasileiros, né, e eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê essa situação da educação musical brasileira e o quão perto ou longe a gente está dessa realidade que o Correuter via como ideal. Eu acho que está longe. Que tem coisas boas, eu acho que, assim, não é de todo ruim, né, acho que hoje em dia a gente tem trabalhos que têm uma fundamentação mais interessante, um modo de abordar o pensamento musical, o respeito ao pensamento musical das crianças, por exemplo, para quem trabalha com criança, que eu acho para mim são os valores mais importantes, assim. E acho que ainda, principalmente se a gente pensa bem, do meu ponto de vista, as crianças ainda são as que têm uma coisa pior, entendeu? Não melhor. Porque eu acho que tem ainda muito de ficar no mesmo modelo da criança só reproduzir aquilo que vem, entendeu? Então, de cantar, cantar é importante, mas, assim, não é só cantar e cada vez uma cançãozinha e tem música para entrar, tem música para lavar a mãozinha, tem mão para não sei o quê, e que são coisas que, do meu ponto de vista, eles diminuem a potência da música, né? A música não está ali para fazer essa coisa funcional, né? Agora para lavar a mão e tatatã. E a gente vê muito, né? Nas escolas de educação infantil, tudo que a criança vai fazer tem uma ordem que é muitas vezes cantada, né? Então, é a hora de tomar o lanche, de fazer isso, de sentar, de levantar, de ir embora. Então, do meu ponto de vista, assim, a gente perde essa dimensão estética que é do sensível, entendeu? Então, uma coisa é quando tem um acontecimento, assim, alguma coisa que emerge e aquilo eu acho que sempre tem que ser aproveitado e você trabalha e aquilo pode virar algo interessante. Outra coisa é essa postura mais, sabe, tradicionalista nesse sentido de, sei lá, todo mundo tem que fazer tudo igual, né? A música em si, quer dizer, ela sim é algo que tem que despertar, uma potência sensível, criativa, criadora e não meramente repetidora e mecanicista. E aí, eu vejo que até hoje ainda continua isso, né? Uma coisa funcional ou essa coisa de imitar, né? Então, vai fazendo uma coisa que só serve para destruir a própria expressividade da criança em troca de imitar uma coisa que um adulto quer. É assim, o adulto quer imitar a criança e não sabe imitar. Então, fica falando a criança não é assim, né? Mas fala, ah, é, 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 é. Então, o adulto não sabe imitar a criança e aí ele joga para a criança uma coisa que a criança começa a imitar o adulto. Só que daí ele começa a imitar esse adulto que está querendo imitar uma criança. Estão entendendo a lógica? E aí, você perde de qualidade, né? Pegando o meu exemplo mesmo, assim, de trabalhar com crianças desde três anos, até hoje, às vezes, eu me surpreendo, entendeu? Com a qualidade, por exemplo, que uma criança pequenininha que não sabe tocar um instrumento ainda como manda o figurino, mas como ela vai lá e produz uma sonoridade e faz uma coisa bonita. Muitas vezes elas falam, teca, teca, vem ver o que eu achei aqui, sabe? Daí eu vou ver o que ela achou. Ela está ali com um xilofone, vamos dizer, mas de repente ela descobre uma sequência, assim, ou uma coisa, ou ela toca levemente e que ela se encanta com aquilo. E isso é muito diferente daquela coisa, assim, engessada, que vem sempre pronta, as mesmas cantigas, os gestinhos, na festa do coelhinho, isso eu abomino, assim, eu acho que é um... Eu fico injuriada. Cecília Conde, que foi uma grande educadora, ela fez essa proposta de fazer um documentário sobre um trabalho com crianças que frequentavam uma escola pública lá no Morro da Mangueira. E aí não eram crianças da educação infantil, eram crianças em fundamental. E aí mostrava uns vídeos que eram assim, por exemplo, umas professoras ficando treinando com as crianças fazerem exercícios de caligrafia, aqueles caderninhos de antigamente, assim, fazendo isso, aquilo, cantando umas musiquinhas, festinhos. E depois, no filme, né, o pessoal que fez a montagem, eles colaram, assim, né, por exemplo, um depoimento desse com as crianças na sala de aula, mega desanimadas, assim, fazendo lá caligrafia. Aí depois acabou a escola, acabou a aula, desce a escola, desce a escada, quase se arrebentando, foram embora. Daí a outra cena era eles ali, junto com o povo do Morro da Mangueira e essas mesmas crianças tocando, entendeu? Fazendo um samba, que nem... Eu já saí de perto, falei, eu tenho que aprender ainda, né? E eles lá, como alguém pode não perceber isso numa criança e achar que as crianças não têm coordenação motora. Então, assim, acho que tem umas coisas nos processos de educação que ainda são muito retrógrados, né? E, assim, parece que, assim, não se percebe, quer dizer, nem sabe quem são aquelas crianças. Eu lembro, há muitos anos atrás, um dia, assim, lá na minha escola tinha acabado uma aula que eles tinham feito coisas com instrumento e tal e daí tinha um menino que ele foi pro banheiro lavar a mão, quando eu entrei ele tava cantando, ele passava o sabão, sabonete na mão e cantava. Sabá, 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 sabão, sabá, sabá, sabão, sabá, sabão, lavou minha mão, sabá, sabão, lavou minha mão. E aí eu falei, que música é essa? Ele falou, fui eu que fiz agora na minha cabeça. Aí eu falo, putz, muito legal, né? Ele lá sozinho lavando a mãozinha, teve essa ideia e fez uma coisa muito legal. Agora, outra coisa é a gente determinar que toda vez que for lavar a mãozinha tem que cantar uma canção que é obrigatório, que geralmente nem agrada. E isso ainda faz parte da realidade pedagógica brasileira. Sim, são problemas também até estruturais, né? Quando eu vi essa fala do Corroita, até que me chama mais atenção é a palavra personalizado, né? Porque eu lembro que o Tuque fala muito sobre isso, né? A gente tá indo no caminho contrário, né, Tuque? A gente tá massificando muito, né? Personalizando pouco, né? Inclusive, se você quiser falar um pouquinho sobre você que tá na escola e vivenciando esse dia a dia da escola sobre isso. O que eu percebo, e isso até que eu acho que eu comentei com a Cecília quando ela veio aqui também, é o quanto a educação musical ainda vai sofrer pensando na escola pública, né? E nesse modelo escolar muito enrijecido. O quanto a educação musical ela tá sendo refém, né? Ela é sequestrada por esse modelo escolar que em nenhum momento prima pela criatividade, em nenhum momento prima por um tempo que te permita criar, que te permita ser, que te permita descobrir quem é você. Então, enquanto a gente ficar pensando que a escola, por exemplo, é um espaço de 50 minutos pra cada coisa, 50 minutos pra geografia, 50 minutos pra música, 50 minutos pra matemática, isso não faz sentido nenhum. E pra você depois chegar num espaço da educação musical, o que ela poderia fazer, né, dentro desse lugar, mas é tão difícil porque a educação precisa mudar, antes de chegar no musical, a gente precisa mudar a educação. E aí que a gente consegue mudar esse panorama da educação, aí o musical vai começar a ganhar, vai poder desenvolver a potência que ele tem, mas é muito difícil. Então, como a Teca falou, eu também vejo, assim, tá longe, assim ainda, tem um caminho e até fazendo paralelos, né, eu vejo o Coi Rota de uma forma muito interessante dentro da educação musical, é um paralelo com outras pessoas ligadas, por exemplo, não sei, eu traço ali um pouquinho do Augusto Boal no teatro, um pouquinho do Paulo Freire, do José Pacheco na educação, na escola mesmo, então eu acho muito importante, eu até penso aqui, nossa, os pedagogos que nem são da área musical deveriam ler o Coi Rota pra entender essa importância do ser humano como objetivo, né, tornar humano, essa coisa da humanização, então eu acho muito importante. Teca, pra encerrar, a gente falou muito da importância que o Corroi te dá pra improvisação, pra criação do seu trabalho, e você aprofundou ainda mais essa ideia trazendo a música como um jogo, né, no seu livro Um Jogo Chamado Música Escuta, Experiência, Criação, Educação, você traz o conceito de jogo ideal, né, que é aquele que é jogado pelo prazer de jogar sem vencedores ou perdedores e relata muitas vivências dessa abordagem pra gente. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho e como é que essa ideia de jogo ideal pode ajudar os educadores e alunos a se aproximarem da linguagem musical. Isso então, porque essa ideia do jogo, até isso quando eu falo, né, no livro, um jogo chamado Música, de que jogo eu tô falando, não é da ideia de jogo com ganhadores ou perdedores, né, não é esse jogo que também é legal, que mesmo na área de música tem jogos que você pode fazer tal, mas não, esse jogo musical é a própria música, né, então é entender a música como esse jogo de relações entre sons e silêncio, né, e que eles se transformam em formas ligadas à arte, né, então a percepção estética. E aí, quando eu falo isso do jogo ideal, aí eu já saí do Kohlreuter, né, falando do Deleuze, né, Gilles Deleuze, filósofo, que ele fala desse jogo ideal, né, que é um jogo que a gente joga pelo prazer de jogar sem ganhadores ou perdedores e que se, ele fala, né, que se reserva ao pensamento, então assim, o pensamento é jogo, sei lá, esse encontro nosso é um exemplo, né, eu mesma, eu tô falando, de repente pinto outra ideia na minha cabeça, eu vou misturando com essa, daí você fala uma coisa, ele fala outra, né, então assim, é uma relação de jogo e é um jogo ideal porque ninguém ganha, ninguém perde, né, mas trabalha nessas dimensões, é o jogo da música, o jogo da sonoridade, o jogo de você mergulhar nesse espaço, então isso é um jogo, tudo é jogo. muito bem, estamos chegando ao final de mais uma aula aqui que a gente teve, o prazer de receber a Teca Lenkade Brito, muito bacana a sua presença, Teca, a gente adorou ouvir todas as histórias, tudo que você compartilhou aqui com a gente, muito obrigado, mesmo de coração, e a gente agora abre o microfone para você deixar seus recados, agradecimentos, se quiser deixar alguma rede social, fica à vontade. eu quero agradecer o convite de vocês, também foi muito gostoso para mim aqui, muito legal essa proposta, né, acho que isso é mais bacana, assim, a gente quer dizer, chamar as pessoas, conversarem, compartilharem ideias, projetos, né, acho que isso é algo que é muito legal, muito bom, assim, para a gente, né, porque a gente não tem muitas coisas assim, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado também ao nosso parceiro de sempre aqui nos assuntos sobre educação musical, Tuque, valeu, mais uma aí para a conta. Valeu, nossa, muito gostoso, né, eu sinto sempre como uma, parece uma viagem, assim, ou parece até um jogo, em que em cada momento desse jogo, a gente vai encontrando ali um personagem, um personagem chave para esse desafio, né, que é a educação musical, então, hoje aqui, estando com a Teca, é um momento muito gostoso mesmo, um aprendizado muito legal, e muito gostoso de ouvir as histórias, ouvir esses bastidores também que aconteciam, né, nos encontros, nas viagens, então, só tem a agradecer, e lembrando, né, que o Coyote falava que em última análise, tudo que o ser humano faz, né, ou é jogo, ou é feira, então, a gente segue aqui no nosso jogo do Ruídos também. Bom, e você que está nos ouvindo, você pode entrar em contato com o Ruídos, para isso você pode usar o nosso e-mail, que é qual, Torino? Ruídospodcast arroba gmail.com Também temos o nosso site oficial com todos os nossos programas, que é ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, procura lá Ruídos Podcast, a gente espera vocês lá com a gente para trocar uma ideia também, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até mais, valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!